Viver Tudo que a vida tem pra te dar Saber Que em qualquer segundo tudo pode mudar Fazer Sem esperar nada em troca Morrer Sem se desviar da rota Acreditar no sorriso E não se dar por vencido Querer Mudar o mundo ao seu redor Saber Entender E mudar por dentro pode ser o melhor É fazer Sem esperar nada em troca Vencer É recomeçar Quando o sol Chega Quando o céu Se abrir Saiba Que Estarei Aqui 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 Vamos Vamos amar no presente Vamos cuidar mais da gente Vamos Vamos pensar diferente Porque Daqui Só se leva ao amor Daqui Daqui Só se leva ao amor Daqui Só se leva ao amor O amor O amor O amor O amor Muito obrigado Muito obrigado